Sou paixão, sou viradouro, alô Niterói, alô senhor Gonçalo, onde é viradouro? Agora é a nossa fé, se é viradouro, é outra vez fazer história Vem meu amor, me abraçar, chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Nessa avenida viradouro Vem meu amor, me abraçar, chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Nessa avenida viradouro Sou eu, o velho pierrot da alegria Que pelas mãos do artista ganha vida Desenhos inspirados em nanquim Me lembro bem Das cinzas da distante quarta-feira As páginas tomadas por lixeiras Que hoje transforma em carnaval Vejo que nos trazem os meus O rei pode ser Deus Que a solidão só fantasia O céu mostrou pra mim A bela dama puxou de cestim Laiá, laiá, tanta beleza Não há tristeza que não tenha fim Regó, regó, regó Nessa alegria do bloco me chamou Deixa a vingança do bonde te levar Ó, Colombina, sou o seu ferro Nessa revanche o amor está no ar Nessa alegria do bloco me chamou Deixa a vingança do bonde te levar Ó, Colombina, sou o seu ferro Nessa revanche o amor está no ar No mar, no mar de Crepon Mil fantasias embalava o cordão Meu sangue é de alma preta Festa do povo que arrasta a multidão Perdi com fé, Senhor Abença o meu valeiro curador Cheio de esperança voltei Não há mais cara que peça que eu sorria Me abraça, me beija Na barca da vitória Ser virador, agora, agora, vai fazer história Vem, meu amor, me abraça, chegou o dia Que saudade desse chão, ôi, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Nessa avenida Vem, meu amor, me abraça, chegou o dia Que saudade desse chão, ôi, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Nessa avenida Virador, o povo sou eu O velho que errou da alegria Que pelas mãos do artista ganha vida Desenhos inspirados em armin Me lembro bem As dias da distância de quarta-feira As páginas tomadas por picheiras Que hoje transforma em carnaval Vejo que nos traços meus O rei pode ser Deus Que a solidão, só fantasia O céu mostrou pra mim A bela cama, rosto de cetim Laiá, laiá, tanta beleza Não há tristeza Que não tenha fim Vambora, vambora Nessa alegria do povo me chamou Deixa a vingança do bom de te levar Oh, Colombina, sou o seu perro Nessa revanço o amor está no ar Nessa alegria do povo me chamou Deixa a vingança do bom de te levar Oh, Colombina, sou o seu perro Nessa revanço o amor está no ar No mar, no mar de clepão Meu fantasia sem balada ou um bordão Meu sangue é de alma preta Festa do povo que arrasta a multidão Perdi com fé, Senhor Abença, meu padrão, curador Cheio de esperança voltei Não há mais cara que pensa que eu sorria Me abraça, me beija Na bacana da vitória Ser virador é outra vez fazer história Vem, meu amor, me abraçar chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Nessa avenida virador Vem, meu amor, me abraçar chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Vem, meu amor, nessa avenida virador Vem, meu amor, me abraçar chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Nessa avenida virador Sou paixão Sou virador Vem comigo, virador!